Bom, gente, estamos com mais um vídeo aqui no canal da Companhia das Letras com o quadro Como Sair do Armário e hoje eu tenho a presença especial do Thiago Amparo, ele que é um advogado brasileiro, acadêmico, professor de direitos humanos, direitos e direitos humanos, além de jornalista. O Thiago Amparo, ele escreveu também o prefácio do livro Guarino Armário e eu fiquei muito honrado de ter ele nesse projeto. Aqui em casa a gente já admira muito o trabalho dele e ter ele fazendo parte dessa história é surreal e hoje tê-lo aqui para poder entrevistá-lo e saber sobre a sua trajetória é realização de um sonho. Então, Thiago, muito, muito, muito obrigado, viu? Não, obrigado. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Eu só não sou jornalista, mas quase de fato talvez eu seja, porque escrevo para a Folha, mas basicamente advogado, professor de direitos. Mas é um prazer enorme estar aqui com você. Onde você nasceu? Com quem você morou na sua infância? Como é que era constituída a sua família? Eu nasci, foi registrado em Osasco, mas a minha infância foi ali em Carapicuíba, do lado de São Paulo, na Grada de São Paulo. Cresci em Carapicuíba, na Coab, na Conjunto Habitacional. Eu tenho duas irmãs, uma mais nova, uma mais velha, Nathalie e Juliana. E cresci, assim, né? Nós três, junto com a minha mãe e meu pai. Depois que eu acho que eu tinha... Eu era novo, então não lembro exatamente, mas acho que cinco, seis anos, ou algo assim, eu mudei de Carapicuíba para Osasco. E na mesma casa que eu morei, assim, até sair depois da faculdade, quando eu saí de casa. A gente teve ali uma infância feliz. Várias memórias de infância são interessantes, sei lá, de esperar o ano inteiro para ir para a praia, uma coluna de férias, passar uma semana, de frequentar a igreja. Eu, junto com você também, e o Manoço que eu se identifiquei no livro, é justamente a questão de ter crescido na igreja. Eu fui batizado como negante católica quando era pequeno, só que aí depois minha mãe se converteu e virou evangélica. Então aí a gente acabou... Cresci a minha infância ali, adolescência, indo para a escola dominical no domingo e cantava no coral. Então eu tive toda essa experiência, assim, da igreja crescendo. E memórias afetivas muito boas, inclusive, em relação a isso. Apesar de toda a coisa da sexualidade, que a gente vai falar daqui a pouco, mas crescendo eu tinha muito uma relação afetiva com a igreja por meio da minha mãe. E eu era muito próximo da minha mãe, que faleceu há três anos. Então a gente tinha... Eu tinha uma relação afetiva com a igreja por via materna, assim. Você tem dois mundos ali ainda na infância ou adolescência, que é dentro da igreja católica e dentro da igreja evangélica. E aí eu queria entender qual dos momentos da sua vida aquilo começou a ser um porém na sua vida. Porque lendo a Bíblia e segundo as traduções que é feita em algumas religiões, acaba nos condenando à nossa existência. Eu queria saber se isso daí já fez parte da sua infância ou não. Acho que, assim, da igreja católica nem tanto, porque como a minha mãe se converteu, assim, super cedo, quando eu acho que, não sei, eu era pequeno, nem lembro, então, pra mim, assim, eu sempre cresci num lar evangélico, apesar de ter sido batalha na igreja católica. E minha mãe... Foi o movimento da minha mãe, mas também depois mobilizou os filhos e também meu pai, assim. Eu não consigo acessar tanto o que o pequeno Tiago pensava sobre isso, mas eu acho que, talvez em retrospectivo agora, eu vejo muito de que, talvez eu tenha passado o que hoje, quer dizer, por muito tempo, naquela época eu achava que era uma fase meio assexuada, assim, sem saber muito expressar, assim, e não saber navegar também aquela heteronormatividade, que hoje eu entendo como é a heteronormatividade, mas na época eu não sabia muito como lidar, né? Como, por exemplo, meu pai sempre jogou futebol, então, meu pai me levando pra aula de futebol no clube e eu odiando o primeiro dia e não querendo mais voltar e não sabendo muito o que eu fazia com aquilo, porque eu não me encaixava, né? E não me sentia confortável, sei lá, indo encontrar com ele na quadra de futebol, mas eu não sabia muito porquê. Eu acho que, no começo, tentando navegar esses papéis de gênero, especialmente a questão ali do esporte, dos amigos, então, eu era muito amigo, sempre fui das meninas e não dos meninos da sala, e não entendia direito porquê, e pra mim aquilo era muito natural, assim, né? E aí, quando eu olho em retrospectivo, eu vejo que os poucos amigos que eu tinha, homens, eram, na verdade, eram pessoas que eu achava bonitos, e eram pessoas que eu achava bonitos, e aí eu queria ser muito amigo desses meninos. E aí, quando eu fui crescendo, mais, assim, no final da infância, adolescência, eu comecei a... Essas mensagens que vinham da Bíblia, né? E de como a Bíblia era ensinada na igreja, elas começavam só um pouco estranhas pra mim, né? Então, essa perspectiva de que você tinha que casar, ter filhos e ter uma mulher e ter uma namorada, coisa do tipo, era algo que eu não entendia muito como algo que eu deveria seguir, ou por que eu deveria seguir todas essas questões. Eu nunca tive dúvidas, né, sobre a minha sexualidade, então não foi um momento, assim, de pensar, nunca tive namorada, ou algo do tipo, mas eu acho que eu passei por um bom tempo tentando reprimir qualquer desejo que eu pudesse ter, e tentando ver esses desejos como, ah, não, eu gosto dessa pessoa porque ele é meu amigo, ou eu só não gosto de futebol, eu gosto de estudar. Mas pra além da sua sexualidade, que ainda estava em formação ou entendimento, você tinha a questão de raça que fazia com que você também já fosse visto diferente por alguns amiguinhos. Me fala como é que foi a sua relação com a raça, na escola também, fazendo a intersecção com a sua sexualidade, porque eu de fora consigo ver uma leitura muito clara de que algumas situações contribuíram pra que essa timidez e essa ida pros livros te colocasse num simulacro que te protegesse, sabe, dessas pessoas que vocês sabiam que de alguma forma poderiam te causar algum mal. Se eu tiver errado, você pode me corrigir também. Não, já é uma ótima sessão de terapia, Samuel. Acho que você está completamente certo. Livros sempre foram um lugar pra mim de tranquilidade. E eu acho que por várias razões, e interseccionando essas duas coisas, a questão racial e a questão de sexualidade. porque no colégio tinha pouquíssimos negros, a maior parte dos dois, três que eu conhecia, a maior parte deles eram filhos de funcionários ou de professores, então eles estavam estudando ali também de graça por conta disso, ou com desconto por conta disso. Eu escutei, tem uma coisa que me traumatizou muito, que eu lembro que era, não sei se era uma baratona de física ou de matemática, quando um aluno que era nerd também, mas era branco, muito arrogante, ele chegou pra mim e falou, olha, tem certeza que você não vai passar nessa maratona, ou que você não vai vencer nessa maratona, ou algo do tipo. E eu era nerd, eu gostava de todas as matérias, mas eu gostava muito da parte de humanas, de geografia, de história, de português, de literatura. Mas eu falei assim, não, eu vou estudar o máximo possível, acho que era uma coisa de exato, era física ou matemática, e aí eu passei na maratona, pra poder dizer o seguinte, que eu consigo fazer, e, ao mesmo tempo, a questão dos estudos me fez achar um lugar nesse espaço, porque eu era pessoa que estudava bastante, eu era pessoa que tinha amigas nerds, porque eu estudava, e elas gostavam de estudar, então eu não saía muito à noite, ou na adolescência, mas eu não tinha muitos namorados, não tinha namoradas, por quê? Porque eu era tímido e gostava de estudar. Então, a questão de estudar me fez navegar esse espaço, e saber navegar esse espaço, então, ter a ambição de tentar ser o melhor aluno, tentar estudar bastante, isso me fez também tentar ascender nesses espaços, e almejar outras coisas, como ir pra faculdade, e ser diferente de muitas pessoas que estavam à minha volta, que eu conheci, que eram negros, e não tinham as mesmas condições, e não conseguiam, e não estavam conseguindo, ou se não, ou se não permitiam ter esses sonhos, por diferentes razões pessoais, sociais, pra conseguir ascender nesses espaços. Eu acho que eu comecei a ter consciência, tanto da sexualidade, quanto da questão racial, mas na faculdade. E acho que logo no primeiro ano da faculdade, logo quando eu fiquei na faculdade, com 17, 18 anos, eu tinha, eu me vi aí num espaço ainda mais branco, mas eu num espaço onde muita coisa acontecia ao mesmo tempo. E isso tudo fez com que eu começasse a perceber mais da questão racial, porque eu era ali o único, então ficava claro nas discussões, eu lembro sempre quando tinha uma discussão sobre, sei lá, ação afirmativa nas universidades, as pessoas viravam e olhavam pra mim, esperando que respondesse alguma coisa. E também na minha formação, e nesse tornar-se negro, foi um processo também, até pela minha história familiar, você vai olhar, por exemplo, a minha irmã mais nova, a Nathalie, a gente brinca até que é uma gradação, a minha irmã mais velha é mais escura, a minha irmã mais retinta, eu sou pardo, e a minha irmã mais nova, assim, fenoticamente, é muito branca, assim, a pele. Então, meu pai é muito branco, e minha mãe era bem negra. E aí você tá ali na faculdade, sendo um dos únicos negros, eu não consegui compreender até agora, se até a faculdade, você não teve nenhum tipo de relacionamento com nenhum cara, ou se você já teve e não contou pra alguém. Queria saber se isso foi algum segredo pra alguém, você contou pra alguém em primeiro lugar, porque até agora, é muito um viver só do Tiago Amparo, que ele tem as amigas, mas eu entendi que essas amigas ainda não compreendiam a sexualidade dele, que não entendiam a sexualidade racial. Com certeza não. Até esse momento, eu fui ter o primeiro beijo, Samuel, assim, acho que eu beijei uma menina por, acho que por tédio, assim, porque parece que eu vou fazer alguma coisa e tinha essa oportunidade, mas não era, ficou claramente, ficou muito claro, tanto pra mim quanto pra ela, de que não era uma coisa que agradava a nenhum dos dois, mas eu acho que, e aí foi, eu só tive realmente, assim, o primeiro beijo e tal, quando, acho que eu devia ter, sei lá, 19 anos, 20 anos com o cara, isso depois, já no segundo e terceiro ano da faculdade. Eu fui na, como quase, acho que 99,9% das experiências de gays paulistanas, foi na louca, na balada em São Paulo, num dia que, e era isso, mas quando eu falei pra minha mãe, assim, não, eu não falava, assim, que eu tava indo pra festa, eu também não era muito de festa, então, mas eu, aquela coisa, você dá um Google e procura, e foi quando, com esse grupo de amigas, que até hoje a gente tem, é muito próximo da faculdade, a gente chama de G4, assim, são quatro amigos mais próximos, e a gente se encontra com frequência, são eu e três meninas, que, com elas, que eu comecei a me abrir mais, e aí eu comecei a contar, olha, seria legal se a gente fosse numa, e elas já perceberam, né, que eu era gay, e eu perguntando, se a gente poderia ir numa festa, numa balada, e eu lembro que a primeira balada gay que eu fui, com elas, foi na The Week, eu fui pra lá, e aí a primeira coisa que eu pensei, nossa, mas eu não me encaixo aqui, de forma alguma, o próximo passo, foi tentar encontrar, e aí isso durou alguns anos, de tentar encontrar outros lugares, onde eu poderia me encaixar, e antes de passar para o meu primeiro beijo, mas o que aconteceu no meio termo, em relação a isso, foi, eu comecei a estagiar numa ONG, na Conecta Direitos Humanos, que até hoje é uma das maiores ONGs de São Paulo, no final do primeiro ano da faculdade, em dezembro, acho que o meu tornar-se negro, estava muito relacionado também com isso, eu comecei a trabalhar com direitos humanos, e com a questão que hoje eu falo bastante, de violência policial, essas questões, racismo, logo ali no começo da faculdade, quando eu fui trabalhar com direitos humanos, e também, aí isso concomitante com isso, quando eu comecei a trabalhar com a ONG, eu comecei a conhecer pessoas também, que eram, sei lá, acho que mais próximas de mim, que eram pessoas que gostavam de arte, de filme, de livro, que eram muitas pessoas gays, mas que não eram as pessoas, que eu tinha visto na The Week, mais padrão, e que eu achava que não me encaixava naquele espaço, eu vejo assim, o meu primeiro beijo, na louca, foi com o menino X, que eu não lembro o nome dele, foi assim, também foi só um beijo, mas, que eu literalmente sinto assim, aí eu vou ser brega, mas eu sinto, como se eu tivesse saído, ficasse suspenso no ar, sabe, assim, porque eu já tinha beijado uma ou duas meninas, e eu realmente não tinha tido nada, era como se, sei lá, tivesse beijado a porra, nada, eu não sentia nada, não tinha nada, tinha meu ouvido. como eu estou me identificando, eu falo isso, meu Deus. E, é, precisamente quando eu li, e, e aí, quando eu beijei o menino, eu falei, nossa, sabe quando você tem, assim, 100% de certeza de que é isso? Só que aí você está lá suspenso no ar, só que aí eu vou te trazer para a Terra de novo, que é, você aqui, fora do, do plano espiritual, e todo romântico, aqui na Terra você tem, uma família que é, que é, que é hoje, é, até então, é evangélica, você tem, é você que entendeu de fato, que beijar um homem, te move mais do que beijar uma mulher, então que vai para além do contato físico, mas todas as emoções que isso envolve, e tem a sua carreira que está sendo construída, tem todo o histórico religioso que você tem, isso te move ou te trava? É, então eu passei por boa parte do tempo, todo o resto do tempo da faculdade, na verdade, nessa dualidade, de, é, nunca me senti no completo, nem num, nem num outro lugar, nem em casa, porque, é, eu, eu ainda ia na igreja, ainda, com menos frequência, mas ainda não tinha rejeitado completamente a doutrina, assim, na igreja, então, é, ainda tinha aquela ação afetiva com a minha igreja, por causa da minha mãe, é, ao mesmo tempo, na faculdade a mesma coisa, especialmente do ponto de vista racial, apesar de na faculdade, eu ter um grupo de amigas que me aceitavam, que eu era, que eu era gay, então, nesse sentido, eu não sentia mais pertencente àquele espaço, eu tive algumas formas de lidar com essas tensões, né, acho que uma delas foi, é, não mentir pra mim mesmo, nem pras outras pessoas, então, é, eu tinha assumido pra mim mesmo, como a ideia de que, eu não, eu não, eu não falaria que eu, não é, que eu, que eu não era gay, eu não, eu não, não mentiria sobre namoradas, embora as pessoas quisessem sempre me empurrar, minhas amigas com minhas namoradas, eu, na verdade, Samuel, é, a minha mãe faleceu há três anos, é, eu nunca falei abertamente as frases, mãe, eu sou gay, é, nunca, e até ela falecer também, é, e eu só vi, eu só fui falar pro meu pai, apesar de já ter ficado muito óbvio, porque, depois eu fui, né, morar com o Leonardo, enfim, então, tô aqui, é, e aí foi, quando foi apresentar o Léo pro meu pai, assim, e, então, foi uma coisa, assim, de, já dar duas notícias uma vez só, né, pai, como você deve saber, eu sou gay, além disso, esse é meu namorado, é, eu falei primeiro pra minhas irmãs, é, e, eu contei pra minhas irmãs, porque, mesmo sendo as minhas irmãs mais religiosas, elas eram muito próximas a mim, então, eu não tinha medo, assim, de que algo acontecesse, de que elas, né, contassem pros meus pais, ou algo do tipo, então, eu acho que, assim, resumindo muito essa história, parece que, olhando aqui nessa sessão de terapia com o Salmel Gomes, é, acho que uma coisa que, que eu sinto, que é, por um tempo, assim, eu reprimi muito, né, tanto da questão da sexualidade, da questão racial, é, e tendo algumas óbulas de escape, como a questão dos livros, né, e das amizades ali com minhas amigas, é, e eu fui crescendo, e parecia um pouco que o meu, né, o meu casulo ali, tava ficando muito pequeno, é, e esse pacto de silêncio que existia, que, claro, eu tive muita sorte, porque outras famílias, em vez do pacto de silêncio, tem pacto de confronto, né, tem pessoas que, LGBTs sofrem violência constantemente, são expulsos de casa, eu ainda tive sorte de que, pelo menos, não era ideal, mas pelo menos, era um pacto de silêncio ali, só que, mesmo esse pacto de silêncio, ele tava, me oprimindo, porque eu não conseguia me expressar, e ser quem eu era, nesse espaço. Eu gostaria que você, desse algum conselho, pra quem tá vendo esse vídeo, porque, ao final desse conselho, a gente vai começar uma conversa, muito legal, pro podcast também, mas primeiro, o seu conselho. todos nós somos permeados por várias, várias vulnerabilidades, e várias opressões, seja pela questão de raça, de classe, do lugar onde estamos, da família, que pode apoiar ou não pode apoiar, da religião, que pode ser libertador ou não, mas eu acho que, essas opressões, esses armários, não nos definem. E acho que, se eu pudesse falar algo, pro Thiago, lá atrás, você pode estar em momentos, onde várias vulnerabilidades, opressões, casulos, armários, te oprimem, de certa forma, de uma forma ou outra, mas, essas opressões, não te definem. E é importante que você encontre o que te define, o que te faz ser quem você é, que você olha no espaço e fala, nossa, eu sou completo nesse espaço. E eu acho que é muito importante as nossas existências aqui, pra que outras pessoas vejam que é possível, porque enquanto a gente está dentro dessas estruturas, a única certeza que a gente tem é que isso acontece com a gente, ou que a gente está condenado a uma tristeza eterna, que não é verdade. Então, Thiago, eu gostaria que você passasse nesse momento as suas redes sociais, e que a galera já soubesse que, aqui no link, na descrição desse vídeo, você pode ir pro podcast, que a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, sobre alguns assuntos que o Thiago já domina, e o Thiago também vai fazer algumas duas, três perguntinhas pra mim. Então, Thiago, qual que é as suas redes sociais? É, Thi Amparo, então, T-H-I Amparo, tanto no Twitter, quanto no Instagram. É isso, gente. Então, já corre lá pra ouvir também o podcast completo, já te agradeço até aqui, Thiago, e até o próximo Como Sai do Armado.